Agora fechando o carro vendês, neste domingo eu estou aqui na 15 de novembro, afinal de contas eu estou na Vox Volkswagen, porque você quer, você pode, você merece e nesta semana você vai levar para a sua garagem um Volkswagen zero quilômetro, inclusive esta semana é a semana especial do Gol, Felipe, bom dia! Bom dia, Fábio, isso mesmo, a semana do carro que já foi líder há mais de 35 anos no mercado, o carro que o cliente conhece, o carro que o cliente confia, venha para a Vox, não deixe de aproveitar. Muito bem, nesta semana, semana especial do Gol, as ofertas são incríveis na Vox, olha só a primeira, Gol Trendline, a partir de R$ 39.990, Felipe! Isso mesmo, e ainda financia 100%, você quer saber quanto que dá a parcela, manda o WhatsApp com o seu CPF que eu já vejo para ti quanto que vai ficar a parcela agora, ao vivo. Semana do Gol na Vox, Volkswagen, para esta semana tem Gol Track, a partir de R$ 46.390, Felipe! O Gol Track, para quem não conhece, ele é mais robusto, tem um acabamento diferenciado, Fábio, o carro é espetacular, vale a pena, contorção no volante, roda de liga leve, motor 3 cilindros, o mais econômico do Brasil. Agora, para fechar as ofertas da semana especial do Gol, na Vox, Volkswagen, tem um Gol Comfortline 1.6, é o mais top da categoria, por R$ 52.990, Felipe! Isso mesmo, últimas unidades do Gol 2017, a partir de R$ 52.990, é os mais completos, é o Gol top de linha, venha para cá, o Comfortline, roda de liga, farol neblina, sensor de estacionamento, vale a pena vir e conferir. Quero dar zero de entrada e financiar? Aqui tem financiamento de 100%. Tem financiamento de 100%, mande seu CPF que eu simulo já para você quanto que fica a parcela dentro do teu orçamento. Muito bem, então vem para a Vox, Volkswagen, afinal de contas, esta é a sua hora de levar para a sua garagem um Volkswagen zero quilômetro.